Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Nós estamos aqui na sequência da da estrada e estamos chegando na cidade de Trilil e nessa cidade tem algo interessante que é esse dinossauro gigante. Nós vamos chegar ali perto pra mostrar pra vocês. Passar um pouquinho de Ripple aqui ó. Já vão vendo como é que é do Ripple. Ei, verdade. Achei porque aqui não sobe. Como é que vamos fazer pra chegar ali agora? Bom, vamos vendo. Esse aqui é o tal do Ripple ó. É isso que ele faz. Então nós vamos chegar aí agora pra dar uma olhada. É o dinossauro mais grande del mundo. Está em Trilil. Não sei se é o mais grande do mundo, mas aqui diz que é, né? Estamos, nós passamos na cidade de Trilil. Vocês viram ali agora há pouco o dinossauro, né? Nesse trecho eu resolvi gravar pra vocês porque eu achei muito legal. Achei muito bonito. A carinha está aqui com os braços abertos aqui ó. Está pegando um ventinho pra ventilar melhor a jaqueta pra esfriar. Está muito quente ainda. Mas olha que lugar interessante ó. Os trechos da estrada que a gente no sul não é acostumado a ver esse tipo de paisagem, né? De montanhas assim com bastante areia, né? Terra. Muita coisa legal pra mostrar, galera. Só que o vídeo ficaria vídeos intermináveis, né? Então a gente mostra um pouquinho. Eu estou usando o celular em vez do GPS, porque o GPS estava aquecendo demais. E mais ou menos eu decorei o mapa pra não ter que estar ligado toda hora. Galera, chegamos numa cidade que eu nem sei o nome, mas nós acabamos de sair de Trilil. Então, um companheiro chegando aí, passando. Bem carregado com a sovê estrão. Que tal? Vocês são? Colombia. Colombia. Muito gostoso. Igualmente. E aí galera, se a galera aí é da Colômbia Estão vindo para fora até Ushuaia Aqui já me deu um adesivo aqui Se quiser seguir eles aí E agora Pedi para filmar a moto dele aqui Que bonito Olha aí Ai, já estão colando ali Olha aí Vários adesivos de vários lugares Mas já vão colar do nosso aí Olha lá Já estamos Marcados na moto da Colômbia Estão seis meses na estrada Nossa Senhora Olha ali galera Olha como ficou aí Muito gosto Muito gosto Bogotá na Colômbia galera Olha aí Seis meses Até de onde vamos? Trilho Trilho E depois? Todavia não tenho mirado A ideia é chegar a Buenos Aires Uruguai Paraguai E depois Brasil Aí passaram, faltavam muito tempo Sim, sim, sim Carina Fala para a galera O que você está achando da Patagônia Muito frio Eu acredito que nós saímos de lá Num calor de 36 graus 38 Chegamos aqui Às 4 horas da tarde Não está congelante ainda Mas Está muito frio Está bem frio galera Está bem frio Mas acho que a cidade é longe Não tem mais É frio É, agora é frio mesmo Eu acho que eu estou descobrindo Que eu estou desconfiada Que eu estou no calor É Estamos chegando em Comodoro Rivadavia Olha só que lugar espetacular Galera Que lugar espetacular E É uma terra Sei lá Tá, no inverno cai sim E aí entra isso aqui pra eles Né, caralho É Não sei, é Se eu falei É Dizem que pela manhã É que de moto Qualquer 20 é brabo Mas é que tu fica no fundo do barco Vê que o que está no vento Está menos de 20 Dezesse Dezesse Quinze Mais ou menos Mas é isso aí galera Nós vamos achar um lugar Pra ter noite E daqui a pouco Mais a gente Galera É o seguinte Nós estamos aqui em Como é que é Comodoro Rivadavia E estamos mais ou menos Há umas duas horas Aqui Encontramos esse galpão Aqui que me informaram E aí tem um casal Que vende Posso subir? Posso subir Que vende Que vende não Eles exportam Eu sei Daí eles nos deram Esse pelego aqui Pra ajudar no banco da moto Tiramos foto com ele Que vocês vão ver Daqui a pouquinho a foto aí E eles disseram Que pra ficar mais macio E tal Pra esquentar E tal Que esse pelego É De presente Nos deram Esse pelego De presente Que vai ajudar muito Mas já senti Mais macio mesmo Graças E aí E aí eles nos deram Aquele casal Ele nos deu Esse pelego Esse galpão aí Tá cheio Tem mais de 3 mil Pelego aí E eles nos deram Esse aqui Porque Vai ficar Vai ajudar na viagem Que vai ser mais macio O pior que é macio mesmo O troço é massa De sentar Mas já tô gostando De sentar Só assim Nós temos que ir num Cheque num lugar Que pudesse Passar um ar nele E pegar uma faca E cortar Ele tá muito grande Então vamos Passar num posto Vamos pegar num posto Aí vamos cortar Ele tem que achar um Mas é que Eu acho que tem que ser Meio que assim Sabe por quê Pra ele Poder Senão vai ficar Caindo pros lados Mas nós uma coisa Vamos ter que fazer Bater nele Tem muito pó Nossas calças vão ficar Não Não fica indo pros lados Mas podemos Só cortar Só cortar Só umas tirinhas E o comprimento Dele tá demais Aqui na frente Passou um pouquinho Mas nós ajeitamos Ganhamos Um pelego Não ganhado Nada Ganhado Só tem que secar Bem no sol Porque senão apodrece Ele disse Que não é curtido Com química Ele disse Não tem nada De química É só sal Por dentro do couro E deixar no tempo Secando E daí Ele disse Ó Esses aqui Estão tudo salgados Tinha uns puro sal E esse aqui Já tá pronto Ele que escolheu Ou que escolheu Não Ele me mostrou Um lá Que era malhado Que era branco e preto E esse aqui Preto O que eu peguei E daí tinha branco também Peguei um preto Né O que tu acha? Eu tinha pensado É que branco suja Né Como assim O banco suja? O branco suja Você que entendi O banco Não O branco suja E o malhado Não era bonito? Ah Era branco E um mistício Uma parte meio cinza Meio branco O que tu tá fazendo Tem que ir no posto Um posto agora E achar um Só que nós temos que bater isso aqui Ah, daí eu disse Perguntei duas vezes Mas quanto? Ah, ah, ah Daí ele falou um monte de coisa Ela não entendi Tipo assim Mas vou ter que comprar baratinho Sabe? Sabe aquela pessoa Não, vou ter que comprar baratinho Tá ligado? A câmera ainda tá Daí eu disse assim Não, não Mas ok E tal E conversamos Ele deu uma risada Ele disse assim Agora de novo Eu botei isso na moto Assim Ele disse Ó, aqui Eles podem recortar Deixar mais estreito Mais curto E tal Daí eu perguntei Mas quanto Quanto vai custar? Que custar o que? Dá esse um regalo? Sim Daí quando eu entendi Eu disse Não, vou falar regalo Que eu sei que é presente Quando ele disse Assim dá um regalo Daí eu entendi Que eu não devo nada Me deu Tinha três pelego Pronto lá Mas que baratinho Como é que nós vamos entrar Pra achar um hotel aí Na sua cidade Não, com certeza Mas tá louco Eu não sei você Mas o meu já tá macio aqui Não, tá macio Não Tá mais confortável Ah, tá mais confortável Sim, mas eu digo macio Que eu digo banco O banco é duro, né? Mas eu tava Quase por desistir já Ah, tem um YPF lá na frente Rodamos, rodamos Até achar um pelego E aí? Eu acho que a cidade é pra trás É lá, ó Como é que nós vamos ir? Tá voltando com YPF Que nós entramos Quando nós entramos Não, mas nós não passamos Aquele YPF lá Ah, esse é Aqui nós não cruzamos ainda, amor Tá bom Nós saímos da rota Que nós estávamos Aqui é Comodoro Rivadavia E essa é Avenida Beira Mar deles Olha aí que legal Sete da noite Sol alto Depois de Quatrocentos e sessenta Quilômetros Quatrocentos e setenta Pra ser mais exato Estamos em Comodoro Rivadavia Estamos indo lá pro hotel E graça a Deus Estou tranquilo Vermelho Que que é essa aqui, amor? Sejumbo Ace Mas não é muito de praia De entrar lá, amor Eu acho que é mais De caminhar assim, ó Ah, sim Tem pedra ali Acho que é pedra ali, né? Não sei Ou é barro? É um barro, parece Nem sabe o que que é isso aí Seis, cinco Quatro Três Dois Zero Nem botei o pé no chão Olha o buraco Que buraco graúdo Que nem esse aqui, ó Minha nossa Porto Madre Porto Madre Porto Madre Tinha, tá meio fedorento A coisa lá Não sei o que tinha Mas tava bem fedorento É, não Não vem o ventinho aí Do oceano atlântico Pá Gela o sabugo da cola Como diz minha avó É, de gelar o sabugo da cola Você viu essa expressão, Karine? Isso aí é só do nego velho Tem que ter mais de 60 Eu ia dizer, né? Eu não tenho problema Com a minha idade Então eu posso dizer Tem que ter mais de 60 Pra saber Olha que interessante O morro lá em cima Eles botaram concreto Pra não descer Nada De certo Eu acho Sei lá Por que seria isso aí? Eu acho que é a própria pedra Que ele Pode trabalhar na pedra Eu tô com muito grão de areia Nos meus olhos Vai Chega, tá? Olha aí, galera Olha que legal Pegando um solzinho Tem um monte de gente Que vem pra cá E a noite Sai caminhar aqui Faz uns vídeos Faz fotos Amor, agora O Rivadavia Aquele hotel ali Tem que ser top Só que Só se a Karine quiser ir lá Ver quanto é que custa Como é que tu pede Quarto de hotel, amor? Fala pra galera aí Como é que tu faz? Enquanto vai no hotel E pedir se tem quarto Pra nós Como é que tu pede? Eu quero habitação Matrimonial 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 O que tu pede mais? Cocheiro Cocheiro, estacionamento Desayuno 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 Como alguns dizem E desayuno Como outros dizem Mas é isso aí Tem que chegar no hotel E diz Hay habitación matrimonial? Si, hay Quanto? Tanto Cocheiro Si, cocheiro Desayuno Até Até 14 mil pesos É, até 14 mil 15 mil Tá mais ou menos Dentro do nosso orçamento Mas que sempre Pula fora e vai pra outro Aqui, ó Até o Sears É isso aqui? Não é o Sears Vamos ver agora Ah, não podia entrar aqui? Pronto Ah, hamburguesas Podemos comer aí Pizzas Tá bom Para, filho Eles só querem Cabra de Deus Elas querem o Pelégo Ah, é O cara já chamou Os cachorros No mijado We touch We break Make it seem Like we feel the same We love What we hate We lie But we know We can't Wider What doesn't grow Give up Let it go Olha aí, galera Fiquei num hotel Que tem uma turma boa Aqui Uma galera forte aí De moto Achei A branca tá aqui Agora é a hora de partir Isso aí galera Bom dia Estamos saindo da cidade De Comodoro Rivadavia E estamos indo em direção A Rio Gajegos Encontramos essa galera aí De Curitiba Vamos lá 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 E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Break up all the same We keep playing games Can't go separate ways Break up all the same But we fell apart just in time You say at least it was worth a try At least it was worth a try At least it was worth a try Look at this place, guys Look at this beach Look at this beach It's top to travel To the beach From Argentina In the province of Chubut Look at this beach Look at this beach Se inscreva. 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 E aí 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 E aí